Apesar de toda essa coisa Que a gente brincava, que a gente fazia A direção levava muito a sério Cada personagem Era muito bem cuidado cada linha Então não era uma coisa Não era uma bagunça Uma zona Era uma bagunça Cada um tinha sua linha muito bem definida E liberdade para criar Dentro da sua linha Isso é legal Que era uma coisa bem direcionada Bem... Isso que a Mirinha fala É interessante porque é uma linha muito tênue Eu costumo dizer em entrevistas com o pessoal Entre você improvisar E você ultrapassar o limite Você datar um determinado trabalho A coisa fica over Então essa Questão de você brincar Por exemplo, o Duda está aqui e eles fizeram as branquelas Desculpa, amiga, eu não como sushi Eu só como salsichão E botaram tudo que podia Mas não fica over Tem a ver com o negócio Com o contexto É como eu apatrui as crianças Que às vezes eu brinco ali E brincava também Mas tem um contexto ali Você não fica... Então essa linha é muito tênue E que é legal a gente falar isso para o pessoal também É verdade E de quem foi De quem foi Foi tua, Marco? Essa percepção E decisão De... Pô, vamos botar gíria Vamos botar aqui umas coisas engraçadas Que são bem brasileiras Da onde nasceu isso? Porque isso é uma coisa que as pessoas me falam muito Sobre a dublagem de vocês O que acontece é o seguinte, Wendel Eu costumo dizer para o pessoal Porque estava lá, no original E o pessoal sabe disso Duda, Miriam e Cristiano Aí estava traduzido Sim Então até chegar ao sim A gente tinha que falar Oh meu Deus Você já para Onde que o Isabel caiu Não sei o que Meu filho É isso aí mesmo Sim Aí já entrava no sim Entendeu? E às vezes você tinha lido Lido O texto acabava E o cara continuava batendo boca E a boca não era bem fina Era aquele negócio assim Ó Então a gente O meu personagem Ele permitia Porque ele era debochado Não sei o que E aí a gente tinha Aquela brincadeira com o Celton Celton Melo na época Com o Oberdã Com a galera da R&B Ah para o bando Que o Isabel caiu Rapadura é doce Mas não é mole Não Como o Mauro Ramos falava também E tal E a gente começou a brincar E eu comecei a jogar Essas coisas aí Sem ficar forçado Eu no mesmo tempo Tinha a ver ali com o cara Ao invés dele chegar Num campeonato e dizer Eu estou aqui Cheguei Estou na área Derrubou é pênalti Entendeu? E também do Ai eu estou maluco É Ai eu estou maluco Eu prefiro mesmo É cantar Ah Eu estou maluco Era Ah eu sou toguro Ah eu sou toguro Era um vídeo de guerra Da maior torcida do mundo Que é a torcida do Flamengo Yeah E tal Mas aí A gente se transformou Em toguro e tal E a gente teve a liberdade Do cliente Que era de cara filmes E depois Do Eduardo Miranda Da Mancheque também Que nos deu Que era do Departamento de Cinema E nos deu essa liberdade De brincar Sem exagerar Mas a gente Pôde ir por essa praia E foi um baita acerto Depois a gente descobre Que foi Eu sempre acho assim Essas coisas Porque eu acho muito Muito bacana Era uma Eu acho que foi uma coisa assim Bem natural também Uma consequência natural Do que a gente fazia Mesmo Assim aqui Eu não sei se Eu não sei Marquinhos Marquinhos pode falar melhor disso Se chegou uma época A ser deliberado Assim Pensado Efetivamente Vamos Vamos colocar um montão De caco Não Não Absolutamente mesmo Acho que foi fluindo Foi fluindo Foi fluindo Exatamente Foi natural O chupa cabra Não sei o que Eu tava dirigindo Não sei o que Chupa cabra E tal E eu ria lá de trás E as vezes eu incentivava Botar algumas coisas também As vezes com medo As vezes com medo De voltar Se voltar A gente faz Mas nada ofensivo Nada que Que agredisse ninguém Era só Brincadeira Era arte Arte Nada pejorativo Entendeu Teve alguma Que você falou Não Não Aí Essa não Você já chutou Ou essa não tem nada a ver Com essa cena Teve alguma assim Talvez As vezes tem As vezes tem Um ator Ou outro Até a gente lembrar Não Isso aí Não vai rolar A gente Não rola Não rola Mas Eu não me lembro Exatamente Especificamente De alguma coisa Não Então